Olha, foi deflagrada na manhã dessa quarta-feira, em três estados brasileiros, entre eles Minas Gerais, a Operação Ressaca. Uma associação criminosa de comercialização de cigarros contrabandeados foi desmantelada. Uma das cidades onde a ação foi concentrada é Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. É, e o Marcos Lessa tá chegando com detalhes. É, falamos da Operação Dilúvio, você vai falar da Operação Ressaca, do que se trata aí, hein, Marcos? Nós estamos bem 11h59, você fica à vontade. Ou bom dia, ou boa tarde, Marcos. Olá, Nico, tudo bem? Pois é, meio-dia agora, uma boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nico, exatamente essa Operação, batizada de Ressaca, ela foi realizada de forma conjunta entre as Polícias Rodoviária Federal, Polícia Federal e Receita Federal. O objetivo é combater o contrabando, né, e também o comércio ilegal de cigarros. E, conforme você disse, né, é uma operação que foi concentrada em três estados, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. E aqui em Minas, a ação foi realizada no Vale do Aço, mais precisamente no município de Coronel Fabriciano. Foram expedidos quatro mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. E durante a operação foram apreendidos cerca de 5 milhões de reais, Nico. E, segundo os militares, eles agiram, né, atuaram em depósitos, em casas e também em escritórios de responsáveis pela fabricação, distribuição e importação de todo esse produto, né, dos cigarros, né, ilegais que estavam sendo comercializados. E durante a investigação, a Polícia Federal descobriu que os envolvidos estavam atrelados a uma fábrica clandestina de cigarros que fica em Serra, no Espírito Santo. E isso foi descoberto em agosto do ano passado. Nico, os envolvidos agora vão responder, né, por vários crimes, entre eles a associação criminosa, lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros. E cada um deve pegar aí 22 anos de prisão. Eu volto com você. É, me envolveu com o trem errado, né, fazer o quê, né, Marcos? Obrigado ao Marcos Lessa e Rodney Ferreira. Daqui a pouquinho vocês voltam aqui.